Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A partir de hoje, os planos de saúde serão obrigados a cobrir os testes para diagnosticar a infecção pelo vírus da Zika. A determinação é da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os exames deverão ser assegurados para gestantes, bebês, filhos de mães com diagnóstico de infecção pelo vírus e recém-nascidos com malformação congênita causada pelo Zika. Hospitais universitários de todo o país terão um reforço de R$ 37,5 milhões. O dinheiro liberado pelo Ministério da Saúde é para melhorar o atendimento, a qualificação da assistência e aumentar o acesso aos serviços. Só no ano passado, foram R$ 23 milhões de atendimentos ambulatoriais e internações. Um investimento de mais de R$ 828 milhões do Ministério da Saúde para o custeio desses serviços nos hospitais universitários. Os repasses liberados este ano já superam R$ 360 milhões. O presidente em exercício, Michel Temer, dá sequência hoje a uma série de encontros com líderes do Congresso. Vamos voltar a conversar com o repórter João Pedro Neto, que traz as informações para a gente. Oi, João Pedro. Oi, Daniela. Isso mesmo. Como você falou, o presidente em exercício tem hoje mais uma série de reuniões com parlamentares e líderes do Congresso Nacional aqui no Palácio do Planalto. Na agenda de Michel Temer, portanto, está prevista uma reunião às 3 horas da tarde com o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, juntamente com as bancadas federais de Rondônia e do Acre. Às 4 da tarde, o presidente em exercício recebe o senador Eduardo Lopes, líder do PRB no Senado Federal e também membros da Associação Brasileira de Mídias Evangélicas, a ABME. Às 5 da tarde, o presidente em exercício tem uma audiência com o deputado federal Aelton Freitas, líder do PR na Câmara dos Deputados e também com a deputada federal Bruni, do PR de Minas Gerais. E às 5 e meia da tarde, no último compromisso previsto por enquanto na agenda do presidente em exercício, está uma audiência com o presidente da Ambev, empresa brasileira do setor de bebidas, Bernardo Pinto Paiva. E, Daniel, mudando um pouco de assunto, na reta final de preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, o governo decidiu que vai reunir uma vez por semana todas as áreas envolvidas na preparação para os Jogos. O trabalho é para garantir um evento inesquecível para os atletas e para o público. Últimos ajustes na reta final de organização das Olimpíadas e Paralímpiadas Rio 2016. A reunião com cerca de 10 ministros, entre eles os chefes da Casa Civil e da Fazenda e outras autoridades, aconteceu há um mês do início dos Jogos e tratou dos principais pontos que envolvem a preparação para o evento. A segurança foi um dos principais focos e o governo federal garantiu a ampliação do número de militares que vão atuar no evento em vários pontos da cidade. O efetivo passou de 18 mil para cerca de 21 mil. Nós atuaremos, além daquilo que já estava previsto, no policiamento ostensivo das vias olímpicas, transolímpica, linha amarela e vias da zona sul e da zona oeste. Nós estamos ainda acordando com a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. E mais, na segurança externa do aeroporto do Galeão e nas vias de acesso ao aeroporto do Galeão. A Força Nacional de Segurança Pública também assumiu hoje a segurança em instalações olímpicas no Rio de Janeiro, como locais de competição, treinamento e hospedagem. Segundo o Secretário Nacional de Segurança Pública, 5 mil homens da Força vão atuar no Rio de Janeiro para garantir a segurança durante o evento. Nós já temos lá no Rio 3 mil e 500 homens e até o início das Olimpíadas nós chegaremos aos 5 mil homens fazendo um ajuste e adequação das escalas de serviço para o atendimento de todas as vilas olímpicas. O ministro da Casa Civil destacou também o apoio financeiro de 2 bilhões e 900 milhões de reais do governo federal ao estado do Rio de Janeiro para a segurança. E lembrou ainda que o setor de inteligência do governo federal tem trabalhado para antecipar possíveis ameaças. Com a grande maioria das instalações e obras concluídas no Rio e a proximidade do evento, o governo definiu que vai intensificar as reuniões de coordenação e monitoramento para as Olimpíadas. Agora, esses encontros com todas as áreas envolvidas na preparação passam a acontecer semanalmente até o início do evento. O governo está praticamente todo ele envolvido nas Olimpíadas. É um dos grandes eventos do Brasil em todos os tempos. Nós deveremos ter aqui a possibilidade de dialogar com mais de 5 bilhões de pessoas através das Olimpíadas e mostrar o Brasil. Portanto, é algo que nós temos que conduzir com a máxima responsabilidade. E falando em segurança nos Jogos Olímpicos, começou a operação integrada de segurança dos Jogos Rio 2016. As Forças de Segurança Pública, Defesa Civil e Ordenamento Urbano passam a atuar nos Centros Integrados de Comando e Controle do Rio de Janeiro e das cidades onde serão realizados os Jogos de Futebol. São mais de 50 instalações olímpicas que passam a ter a segurança garantida pela Força Nacional de Segurança Pública a partir desta terça-feira. No evento que deu início à operação, o ministro da Justiça explicou qual a responsabilidade do efetivo na segurança olímpica. A partir de hoje, a Força Nacional assume todas as instalações políticas. Assume não só a segurança patrimonial dessas instalações, mas também o perímetro de segurança, o acesso à entrada, a saída já se aclimatando, já se preparando para o momento que as delegações irão chegar, porque também será papel da Força Nacional realizar a segurança interna dos eventos. O presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 também participou do evento no Rio e disse que está confiante em relação à segurança das Olimpíadas. O esquema de segurança montado para os Jogos Olímpicos e para o Alímpicos, feito pelo governo brasileiro através do Ministério da Justiça e do Ministério da Defesa, ele foi aprovado pelos expertos do Comitê Olímpico Internacional. Então não existe no mundo ninguém que tenha trazido qualquer questão, já que essas informações foram passadas ao mundo inteiro. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 11 da manhã com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos.